E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo E agora pra falar de uma notícia excelentíssima, né rapaziada? O grande Eric Dyer, mais conhecido como o entregador Eric Dyer, está fora do Toddenham, cara Que, pô, eu precisava de uma notícia dessa pra alegrar meu dia, hein rapaziada? Finalmente aconteceu, né? Só que a gente esperava que o Dyer saísse, né? Pra um time com as suas capacidades técnicas, né? Talvez um time que brigue contra o rebaixamento da Premier League, né? Talvez até pra alguma liga mais fraca, né? Mas o cara me cai simplesmente no Bayern de Munique, velho E aí eu falo, eu não entendo nada de futebol, né? Porque, como tem um jogador desse, vai pra um Bayern de Munique, velho Assim, tudo bem, claro, as informações saíram de que ele era um jogador muito pedido pelo Tuchel Que aprecia muito suas qualidades e tal Mas, cara, que qualidade? Que qualidade o Eric Dyer tem? Ele é um zagueiro que não tem noções defensivas, né? E aí você vai avaliando, né? O Dyer, ele não era um jogador nem pra nível do Tottenham Que, vamos ser sinceros Qual é o nível do Tottenham de jogadores? Bons jogadores pra grandes jogadores O Dyer, ele não era nem um bom jogador Ele era um péssimo jogador, né? E um cara desse me cai no Bayern de Munique, né? E aí, claro que Passa muitas coisas na nossa cabeça A gente não sabe a maioria das coisas sobre as transferências, né? Tuchel pediu, ok, mas isso com certeza tem dedo do Harry Kane, cara Como no último vídeo que eu fiz Sobre o Dyer Né? A gente pode falar por nós mesmos, né? Enquanto o Harry Kane tava aqui O cara simplesmente tentou trazer o Maguire pro Tottenham Cês lembram dessa, né? Né? E não foi só uma fake news Foi realmente verídico Mas aí ele veio sair e tal Foi pro Bayern e Graças a Deus isso não aconteceu, né? Imagina, Maguire Um Tottenham Nossa É... Mas assim Falar sobre o contrato dele agora Ele foi Vai ser pago uma quantia pro Tottenham De aproximadamente quase 4 milhões Cê fala Pô, que quantia boa, né? Um jogador em fim de contrato O nível de jogador que é, né? Um jogador fraco Conseguimos aí uns 4 milhõezinhos, né? Então... É um negócio perfeito pra gente, cara É um negócio perfeito pra gente Era um jogador que o Postecogo não tinha confiança nenhuma Né? Porque sabia o que ele esperava se colocasse o Eric Dyer na partida E... Vendeu o jogador Vendeu o jogador Agora a gente tá com uma boa zaga Com uma boa zaga Romero Vanderwein Dragozin E o Ben Davis, cara E o Ben Davis que... Eu acho que ele fez por merecer, cara Essa confiança do... Do Postecogo Eu até respondi a um inscrito ontem, né? Que falou que o Tottenham tinha que aproveitar pra fazer Essas vendas, né? Se desfazer dessas barcas de jogadores ruins Que aqui estão, né? E ele havia citado o Ben Davis, né, cara? E aí eu hesitei Um pouco em falar do Ben Davis Porque eu já acho que ele não é um jogador que tem que sair Porque ele correspondeu, cara Com... Com o estilo de jogo do Postecogo, né? Desde que o Vanderwein se lesionou Quando ele realmente assumiu Ele começou um pouco mal, né? Nível Ben Davis que a gente esperava Contra o Wolverhampton Aquela derrota que a gente teve de virada Um dos gols sai nas costas dele Mas depois foi evoluindo Foi evoluindo, né? A gente conseguiu ver essa evolução Tanto que o Postecogo falou Que o Ben Davis é um dos jogadores Que ele confia Dentro do elenco E ele passou essa confiança pra gente, né? Enquanto o Eric Dair, não O Eric Dair, não Mas sobre o Dair é isso, rapaziada Não é mais jogador nosso Agora é jogador do Bayern de Munique E... Vamos esperar agora Pra ver se vai acontecer mais saídas Até o momento Ashley Phillips Saiu por empréstimo Por um time da segunda divisão inglesa O que eu acho que já é um erro de percurso Aí também, né? Se você quer que o jogador seja Um dos seus zagueiros Pro futuro Você tem que emprestar o jogador Pra algum time da primeira liga Né? Porque essa é a liga que ele vai jogar Ele tem que se aprimorar nessa liga Tudo bem, vai É futebol inglês ainda Tem a mesma pegada Mas em questão de qualidade, não, cara Não é porque ele vai jogar bem Contra times da segunda divisão Que quando ele precisar ser acionado Contra times da primeira divisão Aqui com a gente Que ele vai se sair bem Né? Pra você ser o melhor Você tem que estar jogando Com os melhores, né? Um erro de percurso Que foi parecido Com o do Brian Hill Né? Você queria investir no jogador Você queria ter futuro Com o jogador E você sempre emprestava a eles Pra clubes da La Liga Né? Valência Sevilha E deu no que deu Não conseguiu se aprimorar até agora A A primeira liga Claro que você vê um pouco de evolução Nele, claro Mas É... Eu acho que o processo Deveria ter sido melhor Com esse jogador, né? Que é o Brian Hill Eu acho que tá tomando o mesmo caminho errado Agora com o Ashley Phillips Emprestando ele pra um time da segunda divisão, né? Mas enfim Outra saída ao Jett Spence Que Foi no empréstimo Pra Pra Gênova Com opção de compra também De 10 milhões E é isso, cara Agora o Eric Dyer Vazando pro Bayern de Munique Vamos ver Eu acho que o mercado tá bom Até agora pra gente A gente se desfez de alguns jogadores Que Não estavam jogando E estavam encostados, né? Que foi o Spence O Dyer E o Ashley Phillips E trouxemos jogadores Que aparentemente vão ser titular Dessa equipe, né? O Dragozin Menos Mas levando em consideração Que o Romero sempre é expulso Em alguns meses, né? Acho que 3 joguinhos pra ele é garantido Mas galera, é isso Não tem muito mais o que dizer Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Sobre essa transferência do Dyer Eu achei a melhor coisa Que aconteceu no dia Hoje foi essa E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo cada vez mais É isso Até a próxima E fui! E aí E aí